Esse é o percentual de partida jogada, ele tá 100% Polaxinha, tô aqui na sua Polaxinha, tô na sua, explica aí hoje como é que foi o jogo, dá uma pincelada hoje Teve jogo hoje? Não sei Teve jogo hoje? Não sei, fala alguma coisa aí Eu não vi, teve jogo hoje Você chegou alegre porque o Santinho... Cara, semana passada, começaram me chamando de ratão, terminaram me chamando de capivara Ó o maior capivara é aquele ali, ó, mostra lá Mostra ali, ó o capivara Ele, ele, ele me botou o nome de capivara semana passada Ele foi capitão com o ladinho hoje, ele deu um nó no ladinho, o ladinho já foi embora Ô, 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 peraí, calma Ô, ô O ladinho é que botou Fala aí, fala aí O ladinho botou, esse time eu escolhi um Então é o capivara Caramba, falou Vai ser difícil, porque a capivara na semana passada ficou 2x2, hoje foi 5x1 Bom, falou, Polaxinha, parabéns pro Santinho O Santinho, ontem ganhou Hoje, só apareceu um palmeirense aqui, que eu vi que ficou gemido O restante desapareceu Ó, o greco, ontem quando falou assim que tava no departamento médio, o jogo já tava 2x0 pro Santos Falou, Bolaxinha, beijou, até mais Tchau, tchau Tchau Tchau